Olá a todos, vamos para mais uma análise de fechamento do índice Bovespa, hoje comigo, André Monberger. Nesse primeiro pregão da semana, tivemos a confirmação da figura formada no pregão de sexta-feira. Tivemos até uma entrada de volume razoável. Esses volumes se concentraram mais no início do pregão. Lá pela metade, até durante o nosso direto do pregão, estávamos observando uma projeção de volume bastante baixa. Agora no final, o volume voltou a entrar em alguns ativos e voltamos para o volume médio, o que é um fator positivo, tratando-se de um processo de recuperação do nosso índice no teste de suporte. Estamos agora em cima de uma resistência muito importante, que é a resistência dada pelas duas médias, que se rompidas, pode desconfigurar o cenário somente de repique. E aí teríamos aí aquelas duas semaninhas pela frente aqui para tentar uma recuperação, principalmente alguns ativos que apanharam bastante nas últimas três semanas. Dow Jones chegou a marcar nova máxima hoje, mas acabou não sustentando o movimento. Também acabou no final do pregão entrando um pouco mais de volume, a projeção estava bastante baixa, mas acabou fechando muito próximo da média. A figurinha é uma figura ainda com carinha de topo, apesar de termos marcado máxima do ano no pregão intraday, próximo da faixa de 11.500 pontos. Então, em ambos os mercados estamos em supostas resistências. O pregão de amanhã é bastante importante para confirmarmos o possível rompimento das mesmas, ou não. Vamos aguardar e seguir nossos setups. Odonto Prev, seguimos posicionados com 50% da posição, já liquidamos o restante no resultado e agora apenas seguimos o trade. Ultrapar, ainda segue na sua lateralidade, seguimos comprados, nada a fazer nesse momento, bastante longe do nosso alvo. DASA, da mesma forma, teve um pregão hoje até de recuperação, mas não teve muito volume. Está bem no meio do caminho entre stop e alvo, por enquanto seguimos. Eco Rodovias, o ativo seguiu muito próximo da nossa região de stop. Por enquanto, nada a fazer, apenas acompanhar. Nosso long short, Gafisa e MRV ficou praticamente estável pela subida forte de Gafisa, mas também é MRV. Então, ficou praticamente no nosso preço de entrada. JBS, nosso call de sexta-feira, quase foi no alvo. Por muito pouco acabou revertendo no pregão intraday, com o mesmo volume. Ou seja, a JBS continua com seus movimentos bastante traiçoeiros. O ativo monta um padrão de pivô de alta com volume e hoje já dá a sensação de que voltará para dentro da sua congestão. Bom, temos aqui uma pequena LTA formada por esse triângulo ascendente, que pode ainda dar sustentação ao movimento. Por enquanto, nada a fazer, apenas seguir posicionado. Tivemos alvo em Porto Seguro, o ativo após o rompimento do triângulo ascendente, confirmou, chegou a fazer nova máxima e saímos com um belo resultado. Acionamos, no pregão de hoje, Lojas Renner, no call do Tarcísio. Compramos no rompimento de 55,90. Nosso stop agora está colocado abaixo 55, com 34. Temos dois alvos. Primeiro em 58, onde vamos alijar o risco, já bastante próximo. Segundo lá no fundo perdido, dado pelo pivô de baixa montado lá em 59. Então, dois alvos, primeiro em 58, segundo em 59. Também acionou B2W, o ativo acabou tendo um fechamento acima da nossa região. Nós tínhamos marcado a 34,87, compramos. O stop agora está colocado abaixo de 33,39. Temos alvo em 37 reais. Temos bastante calls para amanhã. Eletropaulo, que havíamos já chamado a atenção no direto do pregão. O ativo monta exatamente o padrão de candle que gostamos. Respeita a média, respeita a cabeça do pivô rompido, faz o pullback. E agora prepara-se para a retomada de alto. Compraremos no rompimento de 31, stop abaixo de 35,9. Alvo novamente em 32, com 20. O banco ABC, também foi... Chamamos a atenção no direto do pregão. Também monta um padrão de reversão muito interessante. Isso aqui dá para praticamente chamar de gap escondido. É um padrão bem poderoso de reversão. Associado a uma entrada muito boa de volume. Então, gostamos muito desse padrão de operação. Vamos comprar ABC no rompimento de 14,48. O stop estará colocado abaixo de 13,79. Alvo em 15,40. Banco do Brasil, também vínhamos namorando desde sexta-feira. Hoje montou o padrão de reversão que esperávamos. Apenas não confirmou o volume. O volume anda um pouco abaixo. Então, vamos comprar Banco do Brasil amanhã. Se romper 31,39. Stop abaixo de 30,49. Alvo lá em 33,10, que foi a congestão perdida de topo. Lopes Brasil, também, faz o padrão que esperávamos. Já estamos observando esse ativo a três pregões. E agora ele monta o candle que queríamos, com a entrada de volume que gostaríamos que ele tivesse. Então, vamos comprar Lopes no rompimento de 39,71. O stop estará colocado abaixo de 38,30. E vamos colocar nosso alvo lá em 41,74. Então, nós gostaríamos de lembrar que, dado a possibilidade de estarmos enfrentando uma resistência no índice, seria importante a gente sempre aguardar o padrão de primeira hora para comprar. Então, a gente não compra na abertura. A gente espera o primeiro giro do ponteiro. Verifica que se não é só um movimento de repique de abertura. E aí, a partir da confirmação da primeira hora, ou até mesmo aguardar a abertura do mercado lá nos Estados Unidos, uma hora e meia, para daí sim entrar comprando. Amanhã, durante o dia, a gente dá uma monitorada nisso. E a gente vai acompanhando esses setups citados. Essa foi a nossa análise do índice diário. Gratos pela atenção. Tem todos um ótimo final de tarde. Nos encontramos amanhã por aqui no Focalize. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.